Oh gente, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, ontem não postei vídeo aqui no canal, quero me desculpar, tá bom? Por não ter postado vídeo ontem, sigam com a nossa rotina de vídeo todos os dias Mas eu tenho certeza, meus amores, tenho certeza Que vocês vão gostar aqui da novidade e do porquê que eu não postei vídeo ontem Gente, seguinte, ontem foi um dia super corrido, de muitas emoções Ontem, meus amores, eu tive que tomar decisões em cima da hora Um dia de realização de sonho pra mim, né? E tenho certeza que vocês vão amar, que vocês vão ficar felizes por mim Que me acompanha aqui, que torce aqui pelo canal, pelo crescimento do canal Tenho certeza que vocês vão gostar aqui da novidade E vão ficar felizes assim como eu estou, minha gente Tô super feliz, nem acredito, sabe? Foi um dia super agitado Aí não deu tempo de postar vídeo ontem no canal, meus amores Por causa disso, tá bom? Mas eu levei vocês comigo nessa, né? De ir atrás de realizar esse sonho Vou mostrar pra vocês Meus amores O nosso notebook Pra ajudar aqui nos conteúdos com o canal Com o crescimento do canal Eu tava precisando, né? De um notebook Pra ajudar na edição A qualidade das edições de vídeo Isso vai me ajudar muito também Então, todas as questões assim que envolvem o canal Tá bom? Então, comprei ontem Levei vocês pro shopping junto comigo E gente, foi assim Eu tava trabalhando, né? Vocês vão ver aí no videozinho, no vlogzinho que eu fiz Que eu tava toda descabelada Toda, sabe? Toda suada Tava com a farda do trabalho Porque foi o pessoal lá da loja do trabalho Meus amigos Minha segunda família, sabe? Eles se tornaram minha segunda família Principalmente o Vitor e a Adi Eles são pessoas incríveis na minha vida Ai, meu Deus Eu não vou nem falar muito Eu sou muito emotiva, viu, gente? E eles conversando comigo A gente conversando e tal Eles disseram Não, vamos com a gente ir lá no shopping Pra você comprar o seu notebook A gente vai junto contigo Comprar o seu notebook Aí você vai gravando um vlogzinho E vamos embora Aí, pronto, eles me levaram lá pro shopping Pra gente ir atrás desse notebook Eles que me deram a ideia, né? Da gente comprar lá no shopping Foi bom Me diverti bastante Nossa, foi muito legal E tô super feliz, minha gente Pra muita gente vai parecer Grande coisa Um notebook Mas é de grande importância pra mim, minha gente É uma realização de um sonho Porque eu quero muito que o canal cresça, sabe? Que evolua Então, essa ferramenta vai ser muito importante Pra o crescimento aqui do canal Sim, minha gente É muito importante a pessoa ter o notebook Pra trabalhos Essas coisas, né? Então, minha gente Vou mostrar com mais detalhes pra vocês Logo após o vlogzinho que eu fiz, tá? Fiquem aí com o vlogzinho Pra quem Realizando o meu sonho, né? De comprar um notebook, minha gente Tô feliz Eu vou mostrar tudo pra vocês Aproveita aí, bicho Olha daqui, meu jeito Olha eu Nossa Esse aqui vai gravar um insertinho do carro Nossa Os iPhone, meu jeito Olha aí Um dia eu chego lá Olha o preço do bichinho É Coisa mais linda Olha o preço Olha o notebook da Apple Coisa mais linda Olha o preço Os outros nem interessam A Apple Olha esse rosê Olha que lindo esse rosê Chique por mais dar conta Minha gente Tem ouro aqui dentro dessa capinha As capinhas da Apple, minha gente É cheio demais Óbvio que eu não vou Vejo, gente Que o shopping Tá bom É o shopping Pender, né? Pender, né? Eu sei lá É igual de arrejus Eita Eu quero to bem Eu quero to bem Eu quero to bem Eu quero to bem É O G127 Não tem meu auto, não É, então Re-iniciar Mas tem a gente vira É assim É aqui, ó É só isso aqui, ó É aqui, bicho Tá quase a mão com a agulha Ah, eu não sabia nem dirigir Corrida é isso? Vamos ver a direção dela Nossa, é muito legal Não, não tinha que ir Com a comida que você comprou o carro A ceira é dois saquinhos, ó O seu direito O do meio é freio, o outro é macho Tá bagaceira Tá bagaceira Tá eliminada já a mulher Meu Deus Tá miséria Não esquece, bicho Esquece Eu que falo Eu quero ter um autoagênio Para mim, né? Ai, que autoagênio Ai, que amor Gente Gente Vai, vai 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 Não, inteligência Pessoa Eu, viu Minha gente Já vou chegar em casa Fazendo teste Mano, é Decar Não sei de nada Não sei de nada Não, fazer Eu não sei Que isso É coisa Que isso pode trazer Em três meses Gente Olha Pensa Não arraso Não, não Sério Por que que eu sou assim Gente Eu perco meu RG Aqui do Shopping Gente Que loucura Gente Eu já tava com dor de cabeça Agora minha cabeça foi lá Nas alturas Viu Meu Deus Por que que eu sou desse jeito Agora eu vou correr atrás De procurar esse RG E tarde Já é tarde Pra nós procurar esse negócio Mas sei não Viu Sei não Já vou Vocês viram aí a resenha Tava toda descabelada Ainda com a fada do trabalho Que logo depois que a gente Saiu lá do trabalho A gente foi direto pro shopping A gente não passou Assim Nem em canto nenhum Então a gente foi do jeito que tava E a gente aproveitou Pra dar um rolê ali no shopping Pra conhecer Principalmente eu Que eu nunca tinha ido Nesse shopping Nossa Eu não Nesse shopping Minha gente Maravilhoso E Vocês viram aí a resenha também Do documento Meus amores Perdi o documento Dentro do shopping Olha a bagaceira Meu Deus do céu Tava tão assim Que Né Tava tendo noção assim De nada Mas tudo bem Já tava com tempo De tirar outro Porque ele já tá muito velho Né É Tenho que buscar ele Porque eu realmente Eu ainda preciso Né Dele Mas eu vou Até tirar o TRG Pra mim Que eu preciso Né Tem que tirar Você não tá prestando mais É que o meu Não tá prestando mais Ele já não vale mais Foi reserva Demais Minha gente Pensa no arraso Que foi Enfim Quero agradecer Mais uma vez Ao Vitor e a Di Por fazerem parte Dessa Dessa evolução Aqui do canal Eles fazem parte Assim Eles são muito importantes Pra mim Sabe minha gente Porque Eles chegaram num tempo Que eu tava Tinha praticamente Desistido Do meu canal E eles me deram Uma super força Olha Vocês já sabem Né Que vem a culpa É aqui há mais tempo Sabe um pouco Dessa história E Eles me ajudam demais Sabe Eles me dão muita força Me apoiam muito É Tipo eles me dão muito conselho Segue adiante Não desiste Você gosta É o que realmente você quer Então não desiste Assim tão fácil E eles são muito Muito importantes Viu minha gente Na minha vida Demais Demais Da conta Eu amo eles demais São minha segunda família Sério Eu nem vou Compre na faluca Olha Eu já comecei Sabe Gratidão Meus amores Gratidão Por tudo que vocês fazem Por mim Que Deus abençoe vocês Grandemente Viu Ai Chega Ai Deus Borra a maquiagem Gente Vou mostrar agora Pra vocês Mais detalhes Tá bom O notebook Ele é da marca Multilase Como vocês estão vendo Porque a câmera Tá ao contrário Eu vou virar aqui Tá bom Pra fazer Pra mostrar pra vocês Com mais detalhes Aqui Olha aqui Minha gente Da marca Multilase Comprei lá No Carrefour Viu gente Os precinhos lá Foram ótimos Ai eu decidi Pegar esse daqui Deixa eu abrir ele Pra mostrar O quanto que é lindo O nosso notebook Viu Porque esse notebook É da gente É pro nosso canal Pro nosso diário Ó Pra quem quiser saber São 4 GB De memória RAM Tem 64 GB E eu já coloquei A outro Né meus amores Aqui no meu canal Né Gente Vocês não tem noção Do quanto Que eu tô feliz Eu tô muito feliz Meus amores E olha só Meus amores A minha chave aqui Ó Até na minha Chave Eu coloquei Esse chaveirinho Aqui ó Do Youtube Viu minha gente Pra sempre Que eu sair de casa Eu ver assim Meu chaveiro E É Tipo Me incentivar Sabe Mais um incentivo Assim pra mim Parece ser besteira Mas funciona De verdade Sabe É chave Da minha casa Gente E o vídeo De hoje Foi esse Meus amores Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Muito feliz Sabe Nossa É muito importante Pra mim E eu sei que isso vai Ajudar bastante Aqui Com o nosso diário E é isso Minha gente Eu não tenho mais Nem palavras Sabe Eu tô muito feliz Muito feliz Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Lasca o dedo no joinha Se tu gostou do vídeo Se inscreve no canal Se tu é novo por aqui Vem fazer parte aqui Da família Fazer parte aqui Do meu diário De um sonho Se inscreve Ativa o sininho De notificações Pra sempre que eu posto A vídeo por aqui Vocês serem notificados Tá bom E é isso Meus amores E amanhã Tem um outro vídeo Bem especial Que eu espero Que vocês assistam Que vocês acompanham E que gostem também Tá bom Muito, muito obrigado Vocês fazem parte De tudo isso E vou sempre Compartilhar pra vocês Cada passinho Que eu der Adiante Eu vou compartilhar Aqui com vocês Ok Esse daqui Já é mais um passo Tá bom Aqui pro nosso canal E tudo que eu assim Cada passinho Que eu der Minha gente Eu posso ter certeza Eu vou compartilhar Aqui com vocês Tá bom E gratidão Gratidão por tudo O canal Tá crescendo sim Cada dia mais Eu tô super feliz Cada dia mais empolgada Gravando vídeo Todos os dias É cansativo É Porque como eu trabalho Chego em casa Cansada mais Mas assim Eu vou gravar vídeo Isso tá me ajudando muito Posso estar vendo Todos os dias Sai um pouquinho Tarde Mas tá saindo vídeo Todos os dias Aqui no canal Ontem Foi um caso A parte Eu espero que vocês Tenham compreendido Que tenham gostado Ficado felizes E é isso Meus amores Um cheiro E até o próximo vídeo Tarde E é isso E acima de tudo Respeitando As portas Tarde Tarde